Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Física Século XXI. Hoje é só descontração. Então, vamos ver se você consegue achar o erro. Onde eu vou provar que 3 é igual a 7? Se você não achar o erro, realmente, você vai comprovar que 3 é igual a 7. Se você está devendo 3 mil reais no banco, vai passar a dever 7 mil reais no banco. Mas não é isso, não é? Na realidade, acontece mesmo. O banco faz isso. Vamos supor que você parta da premissa que a seja igual a b. Então, 7a é igual a 7b, concorda? E 3a é igual a 3b, concorda? Se você subtrairmos os termos, você tem 7a menos 3a é igual a 7b menos 3b. Se você passar o 7b para cá subtraindo e o 3a para lá somando, você vai ter 7a menos 7b igual a 3a menos 3b. Colocando em evidência o 7, você tem 7a menos b é igual a 3a menos b. Agora, você pode passar o a menos b para cá dividindo. Então, você tem 7 é igual a 3a menos b dividido por a menos b. Obviamente, essa parcela é igual a essa, você pode simplificar. E você tem 7 igual a 3. Pause o vídeo, descubra se você consegue achar o erro e poste nos comentários. Você só pode fazer o curso se você conseguir achar o erro. Beleza? Até o próximo vídeo! Tchau!